Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e dando continuidade à minha leitura do Van Gogh e ao vídeo que eu fiz sobre Van Gogh, a vida, a biografia do Van Gogh de mais de mil páginas. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco mais sobre esse livro aqui, que inclusive eu falei lá no vídeo, se vocês não assistiram esse vídeo, gente, tem um pouquinho de paciência, ele tem quase 28 minutos, 27, mas vale a pena porque ali eu falo não só da vida do Van Gogh, mas também de outras leituras complementares, tá? Então, dê uma olhadinha lá no vídeo e entre essas leituras, eu falo sobre esse livro aqui, que foi escrito pela Mariela Guzon, eu vou deixar de novo o link aqui para quem quiser adquirir esse livro, infelizmente só tem em inglês, mas é um livro lindíssimo, tá? Riquíssimo e que fala sobre as leituras do Van Gogh ao longo da vida e relaciona essas leituras com o momento de vida dele. O Van Gogh era um homem muito culto, ele lia e relia os livros que ele gostava, ele tinha vários livros de cabeceira, então ele não só lia, como relia, estudava, fazia cruzamento de leituras, então leituras de apoio para aqueles livros que ele gostava e sobre os quais ele pesquisava, alguns assuntos, tá? A gente vai falar disso aqui. Ele não lia só em holandês, mas ele lia também em francês e inglês, tá? Então, ele falava esses, ele lia muito bem esses três idiomas e falava razoavelmente bem o francês e mais ou menos o inglês, ele tinha um sotaque bastante pesado, mas ele lia muito bem. Ele leu Shakespeare em inglês, tá gente? Então, assim, eu não vou esgotar a lista, essa lista aqui que ela fez, deixa eu mostrar para vocês, é uma lista com todas as leituras que o Van Gogh fez ao longo da vida, ela fez aqui em ordem cronológica, inclusive cruzando com as obras que ele pintou. Difícil de achar. Então, ela fez essa lista aqui, tá? De leituras em ordem cronológica, ela esgotou as leituras, tá? Relacionou isso com as pinturas, né? Se tinha alguma relação naquele momento. E falou também sobre as impressões do Van Gogh a partir dessas leituras. Eu não vou conseguir fazer isso com tudo, mas eu vou falar um pouquinho sobre alguma coisa que eu separei, que eu já li e que eu também quero ler. Então, hoje, eu aprendi a olhar a arte do Van Gogh com outros olhos, com os olhos contextualizados, né? O Van Gogh lia muito, ele tinha um olhar muito peculiar para essas leituras que ele fazia, um olhar muito peculiar sobre a vida, sobre a moral, sobre aquilo que era certo, que era errado, né? Sobre a conduta de vida do ser humano, ele tinha um olhar muito peculiar. E isso tudo, gente, está refletido na sua obra, tá? A preocupação com alguns assuntos e com alguns temas está refletida na sua obra. Bom, eu quero começar com o Charles Dickens, que foi um autor que o Van Gogh leu desde criança e leu e releu durante toda a sua vida. Ele tinha dois livros favoritos dele, que era o Christmas Carol, o conto de Natal, e Hard Times, que é Tempos Difíceis. E o Dickens foi um autor que ele leu desde criança, porque com a educação puritana que ele teve, né, calvinista, os livros do Dickens estressavam dois conceitos que eram muito importantes na família do Van Gogh, que era a caridade e a bondade com o próximo. Então, Dickens foi um autor de cabeceira do Van Gogh. Outro autor foi o Jules Michelet, foi um estudiador francês contemporâneo ao Van Gogh. Inclusive, ele tem um livro que chama História da França, que, se não estou enganada, ele foi traduzido para o português e foi ministrado em sala de aula há muito, 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 muito tempo atrás, tá? No Brasil. Mas ele leu também romances, entre eles dois, que foram L'Amour, amor, e La Femme, a esposa, e esses dois inspiraram Van Gogh a pintar esse quadro, que eu vou colocar aqui, não sei em que lado, mas eu vou colocar aqui para vocês verem, um quadro tristíssimo, que, inclusive, tem o título de Sorrow, tristeza. E, sobre esse quadro, o próprio Van Gogh escreveu o seguinte, como pode haver na Terra uma mulher sozinha, abandonada? Foi uma pergunta que ele fez, e aí ele desenhou isso daí, que é realmente o retrato da tristeza, né? E da desolação, e da solidão, e tudo que vocês possam adjetivar. Um outro autor que o Van Gogh leu e releu, e que muitos de vocês conhecem, porque também já leram, foi o Emílio Sola. E ele gostava do Sola justamente porque o Sola escrevia a realidade crua, característica do movimento ao qual ele pertenceu, que foi o naturalismo. E o Van Gogh gostava porque ele pintava, nas suas telas, esse realismo, principalmente do início até mais ou menos o meio da carreira dele como pintor. Ele colocou nas suas telas a vida dura dos mineiros, dos trabalhadores da terra e dos pobres que cruzavam o seu caminho. Ou que ele cruzava o caminho, né? A gente não sabe muito bem. O Van Gogh gostava de viver com as pessoas que viviam ao redor dele. O Van Gogh leu, Germinal, que é fantástico. Se vocês não leram, vocês têm que ler. Aliás, leiam o livro e assistam o vídeo do Carlos. Eu vou deixar aqui. O canal dele é Livros e e-books. Vou deixar aqui na descrição para vocês poderem conferir. Livro e vídeo excelentes. Ele leu A Besta Humana. Na verdade, ele leu praticamente toda a série do Zola. Nossa, vou deixar escrito aqui, não lembro o nome. É uma série de 20 livros, tá? Em que ele descreveu ali toda a sociedade francesa. Aliás, o Van Gogh tinha uma frase que ele dizia assim. Balzac descreveu a sociedade de 1815 a 1848. Zola começa onde Balzac parou. Eu acho absolutamente soberbo. Então, ele leu. Entre outros, né? Como eu falei, Naná. E mais leu também esses dois que eu tenho em inglês. que é The Late Paradise e The Masterpiece. Eu já falei desses livros aqui no book haul que eu mostrei. Este masterpiece é sobre um pintor que, na verdade, o Zola escreveu sobre, né? Segundo as más línguas, né? O Paul Cézanne. O nome do pintor é Claude Lothier. Esse foi um livro que fez a amizade do Zola e do Cézanne se tremecer profundamente, né? Porque o Cézanne não gostou nada, nada do que estava escrito aqui. Mas o Van Gogh amou. Amou. Ele leu esse livro e ele leu, tá? E esse aqui eu queria fazer um comentário. Porque a Marta, que inclusive me deu de presente o Naná, que é um livro que, como eu falei, o Van Gogh leu. E ela me deu em português. Está no Brasil, tá? Eu tenho um endereço no Brasil para receber livros que vocês me mandam, né? Mesmo os que eu compro, tá? Então, estou louquinha para trazer para cá para poder ler. E esse livro aqui tem uma minissérie que está passando na BBC. Não sei se já acabou, mas ele é da BBC. E ela me falou quando eu estava fazendo o projeto da Vitoriano, né? Dos livros vitorianos. Mas não é, viu, Marta? Esse daqui, o The Paradise Lady, Lady's Paradise, foi baseado nessa obra aqui, Danilo Zola. Mas, como eu falei, ele leu também Balzac, né? Que ele comparou com o Zola. E foi uma das obras que mais marcou o Van Gogh, que foi que eu também li. Eu vou deixar na tela para vocês verem. O Pai Gorion, que é um livro lindíssimo. Muito lindo. Que descreve um pai que sacrifica tudo na sua vida pelas duas filhas. Inclusive a própria vida. E esse livro, o Van Gogh amava. Ele lia e relia. E ele tinha, eu falei isso lá no vídeo, né? Quando eu falei da biografia. Ele tinha uma mágoa muito grande com os pais. Tanto o pai quanto a mãe. Que não reconheciam as dificuldades que o Van Gogh tinha. Achavam que o Van Gogh fosse vagabundo. Fosse uma ovelha desgarrada. E na verdade não era isso, né? Ele tinha muitos problemas. De doenças mesmo, que eu também falei lá no vídeo. Mas também de personalidade difícil, tá? Ele era uma pessoa difícil. E ele tinha muita mágoa porque os pais nunca tinham reconhecido essas dificuldades dele. E esse livro aqui tocou o Van Gogh profundamente em relação ao não apoio, não só financeiro. O pai até dava, em certo momento, apoio financeiro. Mas o apoio moral e intelectual que o Van Gogh tanto queria que o pai desse. E o pai não dava. Então ele se identificou muito com essa obra do Balzac. Mas ele leu muito Balzac, tá gente? Ele leu muita, muita coisa do Balzac. Ele leu também Hans Christian Andersen. Que é um escritor, que foi um escritor dinamarquês. Que escreveu muitos contos de fada. Ele também escreveu novelas, romances, poemas. Mas ele ficou conhecido pelos contos de fada, pelos fairy tales. O Christian Andersen foi contemporâneo também do Van Gogh. E uma das obras que o Van Gogh cita muito, inclusive em cartas, para o hotel, é a história de uma mãe. Toda obra do Andersen, assim como do Balzac, está em domínio público. Vocês vão encontrar toda a obra do Andersen e do Balzac aí disponível para vocês, inclusive em PDF. Essa aqui é uma tradução portuguesa dos contos do Andersen. E que tem a história de uma mãe. Vou deixar o link aqui para vocês poderem ver. E que complementa aquele livro do Balzac, sobre essa mágoa, sobre essa falta de apoio que ele tinha dos pais. Que é essa história de uma mãe. É uma mãe muito pobre, que tem um filho pequeno, doente. Ela está sozinha com o filho e recebe a visita de um homem muito velho, que na verdade era a morte. E que começa a negociar com ela. Na verdade, ela começa a negociar a vida do filho. Porque a morte quer levar o filho e ela fala não. E ela começa a negociar. E ela dá tudo o que ela tem, inclusive a própria vida, para salvar o filho. Então, esse é um dos textos que ele lia, que ele comentava. E que, para ele, representava muito aquilo que ele não tinha da mãe. O carinho e o reconhecimento. Como Van Gogh era de uma família calvinista, tinha um pai pastor calvinista. A família e ele eram muito religiosos. Apesar dele ter rompido, num certo momento da vida, com o pai. Porque ele foi expulso de casa. Ele rompeu também com a religião do pai. Mas ele não rompeu com Deus. Ele acreditava em Deus e, principalmente, ele era devoto de Jesus. Ele acreditava em Jesus e em todos os ensinamentos de Jesus. E ele procurava imitar esses ensinamentos. Inclusive, esse livro aqui, A Imitação de Cristo, era um livro de cabeceira dele. Do Thomas Camps, é um livro que foi escrito no século XV. Está aí em domínio público. Vocês têm centenas de versões em português. Vocês podem conferir. É um livro lindíssimo. Como eu falei, é devocional. É para quem acredita em Cristo, na religião cristã. Esse livro aqui prima pelo desenvolvimento do devoto. O desenvolvimento interior do ser humano. A partir dos sacramentos. Nesse livro aqui, vocês vão encontrar um Jesus mais amoroso. Um Jesus mais meditativo. É um livro muito interessante. Mesmo para quem não é cristão, vale a pena uma leitura para poder entender o que significa ser cristão. A partir dessa leitura aqui, vocês vão entender. Agora, o Van Gogh não lia só isso. Mesmo porque Jesus não tem só uma face. Ele tem várias faces e várias interpretações. Então, entre os livros que o Van Gogh leu, ele leu esse aqui. A Vida de Jesus. Nossa, que reflexo horrível. Espera aí. Reflexo horrível aqui da luz. A Vida de Jesus do Ernest Renan. Vocês vão encontrar também em domínio público. Essa aqui é uma versão da Martine Claret. Nesse livro aqui, gente, vocês já vão encontrar outro Jesus. Que é o Jesus pregador. Aquele que fazia milagres. Para o Ernest Renan, o autor desse livro aqui, a religião é uma expressão eficaz e simbólica das possibilidades de autocontrole de nossos impulsos destrutivos. Então, vejam, é outra visão de Jesus. Um Jesus mais combativo. Esse livro aqui é de 1863 e o Van Gogh também leu. Van Gogh também lia um autor que, para mim, é absolutamente desconhecido. Acredito que para muitos dos brasileiros também. Um autor francês, que não tem tradução para o português. E raras traduções para o inglês, que é Alphonse Daudet. Vou deixar o nome dele aqui escrito. Ele foi contemporâneo também ao Van Gogh. E ele escrevia com mais humor. Sabe quando você está lendo um livro muito pesado e você precisa de um alívio cômico para continuar aquela leitura pesada? Então, eu acho que era mais ou menos isso que o Van Gogh fazia com esse autor. Ele escrevia com mais humor, com mais sátira. E ele destaca nas cartas dele um livro que chama Tartarã de Tarrascon. Vou deixar na descrição, tá, gente? Pode deixar que esse nome está lá também. E esse livro aqui conta a história de um jovem francês que viaja para a Argélia, o Algéria. Agora, não sei qual dos dois aí, que era a colônia da França. E ele conta essa história e todas as peripécias que acontecem com esse jovem, tá? Então, esse Alphonse Daudet era um autor francês, bastante lido pelo Van Gogh em francês, tá? Como eu falei para vocês, ele gostava de ler no idioma original. O Van Gogh partilhava daquela ideia de que ler no idioma original é libertador, né? Pensem nisso, tá? A gente já conversou sobre isso aqui no canal. Aliás, tem uma live minha com a Tatiana Feltrin sobre isso. Tá lá no meu Instagram. Tenha uma olhadinha e vocês vão encontrar, tá? Bom, ele leu muito George Eliot, duas obras que ele cita bastante. São Middlemacht, esse calha massa aqui, que infelizmente não tem tradução para o português. Há muito tempo está esgotado, né? Nenhuma editora resolveu fazer uma nova tradução, só Deus sabe porquê. E Sins of Clerical Life, esse aqui tem em português, tá? Eu vou deixar o link para vocês, que é outro livro da George Eliot, tá? Eu separei aqui uma curiosidade para vocês, porque o Van Gogh leu e se impressionou muito com A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Stowe. Esse é um livro que eu ainda não li, está aqui para eu ler, essa coleção da Oxford. Eu estou mostrando vários livros da Oxford para vocês, eu gosto dessa coleção. Eu falo sempre, né? E ela mostra aqui nesse livro, né? No livro de compilação dos livros que ele leu, o primeiro capítulo, tá vendo? Do livro do Van Gogh, né? Então ele leu neste livro aqui. E aí depois de ler, ele ficou bastante impressionado. Isso influenciou vários desenhos, porque ele leu isso aqui logo no início, né? Enquanto ele ainda não estava se dedicando à pintura, ele desenhava. E ele ficou bastante impressionado com a história, né? E refletiu isso em alguns desenhos dele, tá? Outro autor que ele cita, ele cita dois livros, é o Gui de Maupassant, que foi contemporâneo ao Zola, eles foram amigos, inclusive, tinham o mesmo estilo naturalista, só que o Maupassant é um pouco mais leve, não é tão frio como o Zola. Dele, ele indica dois, né? Eu li um deles, que é o Bellamy, eu li em português, vou deixar a capa aqui para vocês. Gente, que livro gostoso de ler! Muito bom, não esperava gostar tanto. E esse aqui, o Pierre Higien, que parece que na época foi o livro mais famoso dele, depois que o Bellamy fez mais sucesso. Eu não sei quem veio primeiro, tá? Mas esse aqui, eu sei que fez muito sucesso. Infelizmente, não tem em português, eu só encontrei em inglês, tá? Um outro autor que ele cita, né? E duas obras que ele gostava bastante, é o Voltaire, e são o Cândido e o Zadig. Os dois eu li no Kindle, e eu vou deixar aqui a capa para vocês verem, os dois eu li em português, tá? Ele leu Genier, da Charlotte Bonté, ele leu, ah, esse livro aqui, ele leu várias peças do Ibsen, entre elas, Uma Casa de Bonecas, esse meu livro aqui tem quatro grandes peças teatrais, que são Uma Casa de Bonecas, Ghosts, né? Fantasmas, Um Inimigo do Povo e O Pato Selvagem. A próxima que eu quero ler do Ibsen é Um Inimigo do Povo. Gostei bastante, viu, gente? Nunca tinha lido, impressionou. O que mais que tem aqui na minha lista? Ah, tem um autor que é o Edmond de Goncourt, né? Os Irmãos Goncourt, né? Tem o Edmond e o outro que eu não lembro o nome. Eles deram um nome, né, a esse prêmio de literatura mais famoso da França, que é o prêmio Goncourt. E do Edmond, ele leu Cherie, que é de 1884, mas não tem em português. Eu acho que não tem nem em inglês, eu não encontrei, mas eu quero ler. Ele leu também de um outro autor francês, Pierre Lottie, Madame Chrysantin. Esse não tem em português, ele é de 1888, mas vocês encontram em inglês, para quem se interessar. Há uma curiosidade, né? O Van Gogh lia muito sobre a vida dos santos e um dos livros que ele gostou muito, que ele citou, foi A Vida da Santa Agnes, que é do John Keats. Esse eu não encontrei em português, mas encontrei em inglês, que eu acho que o autor é em inglês, inclusive. E é de 1820, esse eu quero ler, tá? E finalmente, ele lia muita poesia. E ele destaca um poeta que ele gostava bastante, que era o Henry Wadsworth Longfellow. E ele tem um livro, que é uma compilação dos poemas, de 1887, e eu quero dar uma olhadinha, porque eu não leio poesia, gente. Isso é um grande problema, ou não, sei lá, que eu encontro, porque eu não gosto de poesia, não tenho paciência. Principalmente em inglês, né? Mas eu quero dar uma olhadinha nesse livro, pra ver do que se trata, tá? O dia que eu conseguir botar a mão nele. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, novamente, desse vídeo longuíssimo aqui. Se vocês gostaram, deem um joinha, vocês sabem que ajuda muito a divulgar o canal. Façam seus comentários, se vocês leram, querem ler, né? Se vocês sabem de outros livros desses autores aqui, principalmente os desconhecidos, vocês sabem que tem em português, deixa aqui pros coleguinhas poderem acessar, tá bom? Porque isso é importante, né? Às vezes vocês sabem coisas que eu não sei, e encontram coisas que eu não encontro, tá? E é isso. Uma excelente semana pra vocês. Tchau. Tchau.